Com o Luiz Júnior, a gente dá a sequência por aqui trazendo mais informações pra você porque terça-feira você já sabe, tem aquele quadro fofinho, o mais querido de todos aqui no nosso Jornal Vip. É hora do nosso Minuto Pet com a tia Flávia Gonçalves. Você sabia que nem toda raça de cachorro pode nadar? Alguns cães podem ter problemas e nunca devem estar perto de águas profundas. O Shih Tzu, por exemplo, a pelagem longa pesa e atrapalha na hora de tentar nadar. Assim como o Shih Tzu, o Pug e qualquer outra raça que tenha o focinho braxefálico, que é o focinho achatado, pode causar falta de ar. Sendo assim, isso não só dificulta a sua capacidade de nadar por qualquer período de tempo, mas torna difícil pra ele manter o seu focinho acima da água. Então, o ideal é buscar outras brincadeiras que façam eles felizes e sem correr riscos. Espero que tenha gostado e na semana que vem tem mais dicas pra vocês! Se você cuidar bem do seu cãozinho, cuidar bem do seu melhor amigo. Daqui a pouquinho, o Minuto Pet de hoje está disponível lá nas nossas plataformas, Facebook, Instagram, YouTube e também no nosso site vipsocial.com.br. E lá você fica conectado ao longo de...